Vamos falar agora sobre as ações federais no Rio Grande do Sul, porque vai ser ampliado o número de municípios gaúchos que vão poder cadastrar famílias no auxílio reconstrução. Mas nove cidades já podem solicitar o apoio financeiro do governo federal no valor de R$ 5.100. Agora, são 453 municípios beneficiados. O auxílio, pago em parcela única, é concedido às famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.